Mára, vamos com você, né? Mára, vamos com você. Mára, vamos com você. Mande outro. Mande outro. Cachoeira de carinho, irmão e irmão. Jacaré tá presente no salão, mandou um abraço pra você. O mesmo dele. Não, não, aqui não tá pegando nenhum nada de música. Bela tacada do Google agora. Valeu, Jacaré, meu parceiro. Matou, matou bem. Bola 1. Que preparação. Pegou a bola de pau. Cadê o negão? Ô, Paulo. Esse senhor tá ligado? Deixou a bola 3 preparada no canto. Vai matando a bola 3 do Google. Vai matando e mexendo. Que tacada fenomenal. Bola 3 para pro canto ali, enfinhada pro canto. Vamos ver a mataria do gladiador. Do Gugu, né? Quer dizer. Meu Deus, que bola no Lulu pra chegar a sua segunda vitória. É, parece que os meninos esquentaram o braço, hein? É, agora foi a vez do Google levar sorte. Bola calma no meio, as duas pararam, enfinhada. Não é bem assim não, viu, Clebers? O último desafio, o Gugu ganhou. E tem tudo pra encostar na série agora. Ele não se periste. Encostou o Gugu. O gladiador tá na frente, segue na frente. Mas o Gugu se encontrou no jogo e chegou a sua quarta vitória. Meu Deus, que entrancada que foi essa do Google. Vibra muito. Ele consegue empatar o jogo 5x5. Vai ser o saldo lá de Cipó. Tá na Argentina, mas é de Cipóense. Um alô pra Lucas do Buri. Tamo junto. Tamo junto, Lucas. Um abração aí pra galera de Cipó que tá ligado na live. Vai partir pra cima. Meu Deus do céu! Matou foi duas, pessoal. Vibra muito. Empata o jogo 7x7. Vibra demais. Cai logo de duas. Bola 15, bola 7. Tudo aberto. Tudo aberto pro gladiador. O gladiador vai tentar agora encostar, tentar empatar essa série. A primeira já caída, o gladiador. 10 mil o jogo, pessoal. O jogo é 10 mil. 5 mil de cada, hein? Ótima bola 15, do gladiador. Não conseguiu segurar o balão do mesmo lado. Mas ele, com certeza, vai matando da parte pra cima pra empatar o jogo. Embuchou a bola certa. A bola certa do gladiador não caiu. A bola certa ficou aberta. Queira ou não queira, abriu um pouquinho o bolão. Tem chance de... Tem chance que ele não desperdiça. Caso ele matar e suicidar, aí conta a bola da jogada, hein? Agora é a vez do Gugu, hein? Soltar o braço. O mau jogo deles é esse, pessoal. Se um errar, o outro vai e tranca. Não tem jeito. O Gugu segue matando as bolas. Começou a pegar bem. Tá se esquentando. Mais uma belíssima bola 5. O 11 rodou a mesa. Parou de reta no canto. Quando eu mando o Dima Crisópolis mandar um salve na frente da câmera. Mais uma belíssima bola 1 do Gugu. Soltando o bolão. Neto, eu não posso pedir pra ele fazer isso agora. Deixa finalizar o jogo, você me lembra? Viu? Pra ele não passar na frente da jogada. Pode ser, meu. Nós vamos estar lá, viu? Caiu foi duas agora, viu? Vamos ver a mataria agora do Gugu, que partiu pra cima. Já caiu duas bolas. Nós vamos estar lá, Tom. A gente vê um joguinho lá. Vamos lá ver. Vamos lá, jogo de bola. Eu acho que é bolinha, né? Aí nós vamos ver um partidozinho pra você dar ele lá pra nós rasgar o jogo. Agora é a vez de o Gugu Sem Medo. Um das matarias mais conhecidas do Brasil. Foi três bolas, Fabrício. Então perdoe. Segue matando as bolas do Gugu. Não perdoa também, vocês conhecem. Sabe que se abrir ele vai e tranca também. Acabou. Agora foi a vez de o Gugu Sem Medo. Trancar e trancar bonito. Vamos mandar um abraço pro parceiro Marcelinho. Tá dado um abraço, tamo junto. Se oito cai já acabar, pessoal. O Breno não tá pra qualquer bola. O Gugu tem que matar tudo pra poder vencer a partida. Soltou o braço, espalhou as bolas. Mas não ficou tão boa não, pessoal. São seis bolas na mesa e ele tem que matar todas. Mais uma bola do Gugu. Já se foram duas bolas. Mas tem um novo aberto ainda. Tem um novo aberto ainda. E o Breno não vai com qualquer bola aí. Partiu pra cima. Bola nova e caiu, pessoal. Rodou, rodou. Na sorte, mas caiu. Segue matando. Segue matando. Meu Deus do céu. Mais uma linda bola. Mexendo três. Sai do tabela e colou na outra. Fala, meu parceiro. Cadillac. Super abraço. É, ele vai mexer no meio. Mata, descola e prepara. Essa vez não parou preparada. Deu um stick no Breno. Um jogo que parecia que não tenha mais jogo. Nesse momento. Virou praticamente um jogo de bolinho. E o Breno mata só uma. Mela defesa, executou o Breno. Defesa do bolinho aí, pessoal. Estamos aqui assistindo Nova Zelândia. Meu Deus do céu. De longe, hein? Meu parceiro, João Atão. Super abraço. Meu Deus do céu. Que bola que foi essa do Gugu sem medo? E agora virou bolinho. Virou jogo de bolinho, pessoal. Matou o sete. Vem essa partida. Que é isso do Gugu sem medo? Que defesa linda do Breno. Parou o corte, pessoal. Parece que ele vai roubar uma parada incrível. Meu Deus do céu. Que foi isso que o Gugu fez pra cima do Breno? Aconteceu de eu dar um pouco de sorte em algumas bolas. Mas, sei lá, a mataria tá solta. E eu falo... Todo jogo que eu jogo, eu sempre falo. Os patrões têm que botar a mão no coração. Porque eu gosto de me atirar mesmo. Meu jogo é desse jeito. Já bota o dinheiro de mim avisado. Porque eu gosto de ir pra dentro. Sem medo mesmo. Gugu sem medo. A mataria o dom é solta. É isso aí, pessoal. Um grande jogo. Espero que tenham gostado.